Que prisão é essa que está acontecendo agora em São Paulo, Bernardo? Corta para o Bernardo Armani, direto. É o Matias, viu, Bate? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O ex-marido da Maria, que ficou sumida por um bom tempo, participava daquele ritual macabro, misterioso, em Santana de Parnaíba. O casal que comandava esse ritual já havia sido preso e hoje foi detido aqui pelos policiais da delegacia da cidade. Matias, você participava das agressões à Maria? É, ele não quis falar nada, o tio está até falando aqui que eles vieram por livre e espontânea vontade, mas foi detido, está preso, está detido, né, tio? Está tido? Ele mesmo veio se apresentar, pois o tio acredita na inocência dele. Você estava falando para a gente até agora, ele estava na sua casa. Eu falei que estava na minha casa e é o seguinte, até que me prove o contrário, o moleque é inocente, mano, isso que eu falo. Até que me prove o contrário, me mostre foto, me mostre alguma coisa para que me convença que o moleque não é inocente, mano. Como é que foram esses dias na sua casa lá? O que ele falava? Aparente, está de boa. Já era. E ele em todo momento negava qualquer tipo de mal feito, envolvimento? Ele não negava, ele não tem nada a ver com isso, ele não negava. Ele não tem nada a ver com isso. Então ele não negava. Estava lá de boa, subindo para cima e para baixo, estava conversando, não tinha nada a ver, mano. Só isso, já era. Você já tinha visto a Maria machucada, marca de agressão? A Maria estava machucada, a Maria estava magra, passou fome, estava magra, devido às coisas, passando fome aí, trabalhando não sei aonde aí, sem ganhar bem, passa fome. Foi o que aconteceu. E o que o Matias falava do Danilo e da Camila, que comandavam esses rituais macabros? Já não falou nada comigo sobre isso aí. Nada. Mas ele se disse uma vítima também dessa dupla. Ele tem certeza que ela é vítima disso aí tudo. Tenho certeza disso aí. Tá bom? Um abraço para vocês aí, mano. Valeu. Tá bom. Seu José aqui nos atendeu gentilmente. Ele que veio junto com o Matias para a delegacia de Santana de Parnaíba, fez questão de apresentá-lo aqui à polícia, uma vez que souberam que a prisão dele já havia sido decretada pela justiça, viu, Bate? E agora o tio acreditando na inocência dele. A polícia, que investigou bastante esse caso, o Cidade Alerta foi a fundo também, acredita no envolvimento dele, sim, em agressões, até extorsão, viu, Bate? Pois a gente sabe que durante esses rituais, o Danilo e a Camila, esse casal, eles chegavam a cobrar dinheiro da Maria para que ela pagasse, para perdoar os erros que ela havia cometido. Mas nunca diziam que erros eram esses, mas sempre pedindo dinheiro para ela. E aqui está a Juliana, a vizinha, que foi a primeira pessoa que acolheu a Maria, viu, Bate? Ela, a vizinha ali das casas, da casa 14, onde tudo acontecia. Você percebeu primeiro as agressões? Pelas agressões. Fisicamente e também o corte de cabelo, né, que não era um corte de cabelo comum. Foi cortado mesmo na maldade. Violência, extremamente violência. E você presenciou o Danilo vindo cobrar ela já, mais de uma vez? Sim, diversas vezes, diversas vezes. O que ele dizia? Ele chamava ela de prostituta, né, e vai pagar quando dava datas para ela fazer o pagamento, o suposto pagamento. E ela sempre falava, né, eu não tenho valor tal, mas... E aí eu interferia, ela vai pagar o que ela pode e o que ela deve. Ela não vai deixar de pagar, porém ela vai pagar. Só que aí eu não tinha o conhecimento da dívida, né? Aí se aprofundamos no assunto, que ela mesma veio, se sentiu a vontade de me contar, me pedindo apoio. E foi onde eu tive acesso a tudo. E aí eu decidi apoiar ela e fazer tudo o que eu fiz e faria de novo por qualquer uma outra. O que ela contou desses rituais? Que ela era muito agredida e que eles incorporavam, né? E assim que eles desincorporavam, eles deixavam o valor na mão. Falavam, olha, você me deve tanto. E essa dívida chegou no valor de 30, 35 mil reais. Tudo isso? Tudo isso. É chocante. Você teve contato já com a Maria, depois que ela apareceu, para a justiça, para a polícia? A gente sabe que ela está em um local protegido, está em outra cidade. Você conseguiu falar com ela? Ainda não. Ainda não. Mas estamos lutando para que isso aconteça, né? Não só para mim, ficar confortável, como também para a equipe que está ajudando. E para a família também, né? Que está desesperada, todo dia manda mensagem, perguntando, porque ainda não viu. Mas creio que ela está indo em um bom lugar, né? Ok, bate, está saindo o pessoal aqui da família. Ele, o Matias, já foi para o IML de Osasco, passar por exame de corpo de delito, e depois vai para a cadeia pública de Carapicuíba. Terceira prisão desse caso, dos rituais que o Matias nunca negou. Aqui no Cidade Alerta mesmo, ele disse que acontecia na sala, acontecia no quarto, e participava desses rituais. Para a família, ele disse que nunca agrediu a Maria. E agora, depois de vários dias desaparecida, a gente descobriu que ela estava já sob proteção da polícia. Estava, agora já está em outra cidade. Vamos tentar falar com ela também, né, Bate? Então, a vizinha que prestou esse primeiro acolhimento, entrou na história também uma ONG que apoia mulheres vítimas de violência, de abuso físico e também psicológico. E para a polícia de Santana de Parnaíba, essas três pessoas, inclusive o ex-marido da Maria, tem envolvimento nessas agressões que ela sofria, inclusive na extorsão. E também tem uma história, Bate, de vídeos eróticos da Maria que circularam pela região. A vizinhança disse que várias pessoas tiveram acesso e que a Camila e o Danilo usavam esses vídeos para chantageá-la ainda por cima. Ameaçavam, inclusive, exibir para colegas de trabalho dela e tudo para que ela pagasse ainda mais dinheiro. Então, foram muitas agressões, extorsões, torturas durante esses rituais macabros que a polícia agora começa a esclarecer a fundo, Bate. O nosso Bernardo Armani, a nossa equipe de produção, conseguiu com exclusividade o áudio da Maria. Foi o momento que se descobre o ritual macabro e é o pedido de socorro da mulher. Põe no ar. Daqui a pouco, outros detalhes com Bernardo Armani, talvez a vítima do ritual macabro, vá falar conosco ao vivo dentro de instantes.